É por entre estas paredes que transpiram história que se apresenta o melhor do fotojornalismo. O World Press Photo, a maior exposição do mundo de trabalhos fotográficos, chegou ao Ube Criativo do Beato em Lisboa. Um evento singular que a Galp apoiou como patrocinador oficial, mas também como parceira da exposição ao dar a conhecer o retrato de quem cria energia com a exposição Energizers. São histórias que estão por trás daquilo que é a nossa operação. A energia que chega diariamente a casa, seja o gás para o banho que tomam, seja a eletricidade que nos permite estar aqui com todos estes artefactos, é feita por empresas energéticas como a nossa. E, portanto, quando não nos questionamos de onde ela vem, ela vem e é criada por pessoas como estas que podem conhecer. O que nós vemos através destas fotografias é porventura das formas mais impressionantes de expressão, de comunicação e de mudança da nossa vida do cotidiano. Cada uma destas fotos muda-nos. Muda-nos naquilo que nós aprendemos, que não conhecíamos. Muda-nos a forma como nós olhamos para uma determinada realidade, que não víamos da mesma forma. Vidas com histórias únicas que impressionam e nos fazem questionar sobre os desafios da vida. O World Press Photo apresenta 161 imagens de 42 fotógrafos de várias nacionalidades. Os melhores retratos sobre acontecimentos que marcaram a sociedade, muitas delas nem de legenda precisam. Nesta partilha de arte fotográfica, a Galp apresenta a exposição Energizers, um trabalho que resultou da parceria com a Visão, em que fotógrafos de quatro países onde a Galp gera, produz e distribui energia captaram o rosto e a vida de 12 colaboradores. Quando me propuseram há uns meses para documentar a vida do cotidiano e a energia que as pessoas têm, tanto no trabalho como na sua vida pessoal, foi para mim super desafiante. Passei um dia inteiro com o Nuno a caminhar por lá e conhecer aquela mega cidade de tubos e de combustível e tudo a funcionar. O que eu senti mais naquele dia foi o signo das pessoas quando abandonaram o local e passaram um dia completamente diferente. Ou seja, a partir do momento em que passam a portaria industrial, entram numa realidade completamente diferente. O meu objetivo é fazer com que esta máquina industrial que está aqui esteja o mais otimizada possível e portanto isto aqui no fundo reflete, como já disse a brincada, que estava a ter no meu gabinete. Foram mais de uma centena as fotografias captadas em Portugal, Espanha, Brasil e Moçambique. Aqui presentes estão 40. Deste trabalho resultaram verdadeiras definições de paixão de quem faz o que gosta. Há que ter realmente esse amor à camisola, esse amor à equipa, o compreender a equipa, o envolver a equipa, o partilharmos as dores, as alegrias. É efetivamente isso, é essa a forma de gerir com emoção. Acho que ele conseguiu chegar e ver com outros olhos aquilo que são as realidades que nós todos os dias vemos. Conseguimos ver aqui, pelas pessoas que estão aqui representadas, as mais diversas categorias da empresa e eu acho que realmente foi uma forma única de apresentar a minha empresa. Uma energia que move à escala global. A exposição Energizer estará aberta ao público até o dia 20 de maio. Até à data, todos os sábados haverá fototalks, workshops de fotografia e safaris fotográficos fazem parte das atividades. Galp. Energia que cria energia.